Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais um Jogos da Galera E dessa vez a gente precisa anunciar o nosso canal novo Que é o República Coisa de Nerd Já tem um monte de vídeo lá É um canal que vai ser um hub de comunidade Todos esses vídeos que a galera pede pra gente fazer E não cabem mais no Coisa de Nerd Ou no Cadê a Chave A gente coloca lá Leon joga esse jogo Leon reage a esse vídeo Pronto, todos seus desejos vão ser realizados Link na descrição E só pra galera não falar que eu crio canal novo e não coloco vídeo Já tem um monte de vídeo lá, tá? A gente fez um Soft Lunch há uns dias atrás Só pra ver qual era Mas agora tá funcionando Vai lá ver Se inscreve Se inscreve Mas antes assista aos Jogos da Galera Hoje tem Super Mario Maker 2 Então Jogos da Galera E no episódio de hoje A espera acabou Porque ele foi lançado A continuação do Mario Maker Esse daqui é Super Mario Maker 2 E a gente também tem um dos jogos mais esperados dos últimos tempos Do criador de Castlevania Esse é Bloodstain Ritual of the Night Nils Nils Ele está aqui, Nils Nos nossos corações É não, eu só falo nisso tem uma semana Olha o nome dele aqui O nome dele é Super Mario Maker 2, Nils Já vão começar Me coloca nos treca aí Eu quero jogar, beleza? E essa daqui é Self Destruct Activated É Autodestruição Ativada Deve ser coisa boa Né Só 8% das pessoas conseguiram passar Nossa, cara Eu vou aumentar essa estatística agora, Nils Que medo A gente não vai sair daqui hoje Nils, observe O que eu tenho que fazer? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Deixa a Dilson Como você está vivo? Não sei Agora faz mais sentido É impossível E corre para o outro lado Que é contra intuitivo Que não faz o menor sentido Nunca diga nunca, Nils Nunca diga nunca Leon está aqui para vencer Esse daqui é o Vem ver a lava de pertinho É agora É a hora É a hora Já demorou É a hora É agora, Nils Já demorou Observa, Nils Já demorou Observe a glória do homem brasileiro, Nils Observe a glória do Você tem que passar grande Você tem que pular aquele bloco Você tem que pular aquele bloco Vai lá, é grande Eu estou tintindo Grandão e correndo, vai Vai, porque eu não posso perder o cogumelo então Não, não Eu espero que não Pula o bloco Não deixa o bloco te matar não Isso, Leon Isso, Leon Estou te falando Vai por mim que você se dá bem Estou aqui para isso Entendeu? Eu estou quieto Porque eu estou tentando tirar o final Ah, é, garoto Ah, é, graças a mim Sensacional Exato Graças a você, Nils Que graças a você Eu falei para você pular o bloco Senão você ia Não acabou, Nils Não acabou, Nils Não acabou, Nils Graças a você, Nils É que você foi ingrato Você tem que continuar agradecido Está vendo? Graças a mim Ah, desculpa, Nils Eu não peguei Ah, eu tenho que pegar aquela estrela Você não pode deixar que eu faça tudo, Leon Você tem que fazer a sua parte Oh, Nils Não pode só confiar em mim A barra para aqui, você viu? Ela para aqui Eu posso pegar a estrela com calma Isso, isso, isso Bateu Aê Aê Ai, gente, eu vou conseguir, eu não acredito Eu vou conseguir, eu não acredito Eu vou conseguir, eu não acredito Agarra Nilce, para de zoar e acredita O que eu quero, tá? O que eu quero é um pouco mais de fé nesse coração, não é mesmo? Nesse coração de gelo, não é mesmo? Não, fé eu tenho, eu não tenho essa ilusão, né? Aqui, Nilce, ó Ó Ah, Swing Ah, fala que acabou Acabou, acabou a Cristinada Acabou nada Toma aí, sociedade Selefim, beleza? Eu não sei como é que fala fim É finito Sefini, sefini Você fez em 2,37 Geralmente as pessoas fazem em 37 Eu fiz, eu fiz meio segundo mais lento que o recorde mundial Se eu ficasse treinando O que é? Você fez em 2,37 O outro fez em 37 segundos Você fez em 2,37 O minuto não conta O minuto não conta O que qualifica são os segundos Você já viu alguém qualificar da Fórmula 1 por causa de minuto? Não, só conta os segundos Isso que é uma pessoa que tem autoestima, Brasil É isso, entendeu? Esse daqui é switch switch Vamos lá então, Nilce É o seguinte A dinâmica desse daqui É que eu tenho que bater nesses bloquinhos aqui Para poder transformar o que está aparecendo e desaparecido E para transformar Opa, veio a topeira Cuidado com essa topeira Mata a topeira Pronto, eu clico aqui Aí vira e desaparece, entendeu? Aí não tem nada ali Aí eu clico aqui e ele aparece Você já jogou essa fase? Aí eu balanço disso daqui Não, mas eu sei a dinâmica dos trecos, tá? Então pode ficar tranquilo Mas está com um visual diferente, né? Não, aqui é Super Mario Watch Está tudo de boa, Nilce Olha que coisa linda Agora você tem um capacete Ah! O que é? Não, não era isso não Não era isso não Espera aí É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Ah! Garotada! Espera aí, calma Vamos lá Ah! Que anta! Que anta! Que anta! Não era para fazer isso Aí eu venho aqui e puff Aí eu pego ali Aí ele... Ai! Para que você... Para que? Para que eu sou burro? Para que eu sou burro? Pronto, tudo bem Como que você escapou disso? Foi um glitch do jogo? Eu não sei o que eu fiz Não, foi tudo bem Não, é porque eu ganhei uns segundinhos de... 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 De mortalidade, Nilce Eu ganhei uns segundinhos de mortalidade, Nilce Tem que bater ali Vira o trequinho para mim Vai, vai Bate aí do streia, caramba Obrigado Ah! Pegadinha do malandro Glú, 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 glú Aí você vira de novo, meu filho Vai lá Ele vai continuar virando Cuidado Aí você vira de novo, meu filho Pera aí Eu tenho que estar pulado 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 Não é pulado Pulando Eu tenho que estar pulado Não! Já tem que ter pulado Não, então vai... Aê, vai, vai Tudo na sorte Peraí, passou. Nenhuma técnica. Agora, peraí, peraí. Calma. 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 Não pula! Eu sabia! Todo mundo morre aqui, ó. Nilce, eu não gosto desse tipo de piada, tá bom? Eu tenho que ir na coragem, Nilce, eu tenho que ir na coragem. Bate isso! Ai, é cretino! Ai, é ganha-vida! Viu? Agora não precisa mais! Nó, que que é isso? Tem o Copa aqui! Por que que tem o Copa? Que que é o Copa com o On? Ai, tem cogumelo! Por que que ele tá te batendo? Peraí, tem a chave! Peraí, eu tenho que liberar a chave pra mim, mas como? Ai, bora, eu vou jogar pro alto agora. Peraí, peraí, solta, libera, beleza, libera, beleza, libera, e tum, na cabeça dele! Ah, eu tenho que fazer o treco cair na cabeça dele, que doido! Libera! Por que cair na cabeça dele? Aqui, ó! Tem um casco ali, ó! Mas agora você tá... ele vai morrer. Foi! Foi? Me dá a chave! Caramba, sensacional isso aqui! Que fase, né? Você é engenheiro, cara, isso é engenheiro. Isso é engenheiro que fez. Engenheiro. Engenheiro japonês. Esse cara sai de fazer outro embale, vem fazer isso aqui. Senhoras e senhores, do criador de Cassiovania, um deles. Symphony of the Night, eu não sei, o cara saiu da Konami porque a Konami não queria fazer outro Cassiovania. Ele foi pro Kickstarter e fez o jogo dele, beleza? Nesse jogo eu sou essa moça simpática, tá? Que bate nos outros. Vamos lá, Nilce, hora do chefão. Chefão? Hora do chefão, Nilce. Eu já enfrentei esse chefão? Absolutamente não. Mas eu sei que é chefão porque a porta do chefão é diferente. A gente vai descendo aqui de boa, agora que o problema começa. Ah, menina, é um japonês. Aí chega! Um cachorro! Eu acho que é um dragão. Dracarys. São dois! São dois! Um é de gelo e outro é de fogo. Caramba, Nilce. Você tá encurralado. Nilce. Você tá endragalado. Eu apertei isso daí, eu deveria apertar não. Qualquer botão mesmo? É esse que bate, droga, apertei errado. Com essa espadinha aí, você vai bater neles? Ah, já era. Olha, eles dão muito dano. É, são dois dragões. São dois... Não, 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 pera aí. Como é que eu mato esses caras? Leon, não tem o que você fazer não. Ah, lá era. Já sei, já sei. Droga, os caras estão me dando chicotada de língua. Eu vou dar espadada nesse cretino. Meu bem, não tem chance, não tem chance. Eu nem sei o que eu tenho que fazer, Nilce. Não tem chance. Ah, menino. Você correu pro fogo. Sem chance. Sem chance nenhuma. Como é que eu mato esse bicho? Nilce, eu já sei. Não, você não sabe. Eu vou equipar uma arma que tem um alcance maior. Ó, eu tenho o espontão. Ou eu posso... O bacamarte. Eu posso dar tiro, não é mesmo? É. Nilce, ele vem, eu pulo. Ih, mas não tem nada melhor que isso, não? Não, Nilce, não tem nada melhor. Ó, pulo. Dezessete. Dezessete. Nossa, dezessete. Toma seu cretino. Toma seu cretino. Não dá dano nenhum. Mais de dezessete em dezessete, Nilce. É muita coisa. São dois dragões. Aqui, o outro vai me dar bocado. Toma dezessete. Atira no outro que ele vai te acertar. Atira no outro. É, linguada. Eu abaixei. Por que que deu dano? Caramba, tem que dar pulo duplo. Ah, cara. Oh, foguinho. Ah, atira, atira, atira. Não, não, não. Eu não tô no meio do fogo. Atira, 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 atira. Calma, Nilce. Não dá, não dá. Eu tenho que sobreviver. Deixa eu pensar em sobreviver. Um atira no outro também. Olha lá, linguada. Escapei, cretinada. Tô pegando o macete. Linguada. Pode dar linguada aqui. Pode dar linguada aqui. Só pula. Cadê minha arma? Parece aquela tia fofoqueira, né? Que vem com açoite de língua pro celular. Mantenha ele recuado. Mantenha ele recuado. Mantenha ele recuado. Mantenha ele recuado. A gente vem aqui 17, 17. Ah, o outro vai te comer. Ele vai te comer. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Calma, Nilce. Ah, Leonie vai te pegar. Ah, Leonie vai te pegar. Ah, não. Que que era isso? Eu pensei que tivesse morrido. Eu pensei que tivesse acabado. Cretinada. Cretinada. Eles se beijam com você no meio, meu bem. Não é uma experiência legal. Eles tinham que respeitar você. Eu achei indigno. Agora eles estão chegando perto de novo. Acho que agora é a hora do beijo, Nilce. É só beijar. Eles vão beijar, Nilce. É só beijar. É só beijar. É agora, é agora. Calma, Nilce. Eles vão beijar. Eles vão beijar. Peraí, eu vou me curar. Pra ver se eu consigo aguentar o beijo deles, entendeu? Não, tem que ter uma saída pra esse beijo. Não é possível. Eles estão se preparando. Eu vejo... Não vem beijar, não. Sai daí! Sai daí! Não dá! Você pula. Você tem que baixar. Peraí, eu consigo sobreviver. Peraí. Você tem que baixar. Deixa eu sobreviver. Deixa eu sobreviver. Foi, foi. Sobrevi. Atira, 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 então. Sobrevi. Vão se beijar em outro lugar. É. Sai daqui. Sai daqui. Eu não quero ver o símbolo do amor de vocês, não. A língua. Tinha, eu vou pagar a língua. Língua, língua, língua. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá tudo sob controle. Você tá matando. Aí, foi! 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 Inacreditável. Você destruiu um casal. Romeu e Julieta. Mas se Romeu e Julieta fosse dois dragões com as vinceiras do lado de fora. Ou um dragão só, né? Porque podia ser duas cabeças. Nó, Nilce. Que história de Romeu e Julieta. As duas se amavam. Mas elas nunca podiam ficar juntas porque tinha um prédio no meio. Aí, Gilce, quando elas se beijam. Horrível. Então, galera. Esse foi um Jogos da Galera pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de largar um joinha embaixo. Se inscreverem no canal. E clicarem no sininho pra receberem atualizações aqui do Coisa de Nerd. E vai lá se inscrever também no Republica Coisa de Nerd agora. Até mais. Tchau!